Tá gravando? Brota! Daquele jeito! É do lado É do outro lado É o perigato do outro lado É do outro lado Na gravação do jeito Vou puxar esse bode É daquele jeito Mas não pode botar como lá É do outro lado 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 Tem do outro lado Minha memória é um livro Cada página relata o momento Amor de verdade é família Muitos te deixam veneno Esse lado é vale sucesso e o seu sonho é rico dia a dia Mas quando tu tá no chão combinado, terás constetido simpatia Eu também vou, tô de volta no jogo, sei que o pai tá bom Eu não volto, quero louco, sei que o pai tá bom Eu não sou um buraco, eu entorno, hoje a vida melhorou Pra que me ativar tudo, então o pai tá de volta a camisada E os floc é só, vai, vai, acompanha os histórios do pai Sou maloqueiro do naipo sagaz, vai, e a vida melhorou Pra que me ativar tudo, então eu vou curtindo com as gatas Vou assaltando risada, e os floc é só, vai, vai Acompanha os histórios do pai, sou maloqueiro do naipo sagaz Acompanha os histórios do pai, sou maloqueiro do naipo sagaz E aí, mulher, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Já o povo vem que o papai é tipo um povo, só visão Quer visão de maloqueiro? Quer conselho? Quer visão? Quer conselho? É Te garam as drogas Vivete vai pra escola Respeita o pai e a franquilice, que é só melhor E ele ora, ela também ora Todo mundo me dá toda hora E se o barbeiro, meu filho leva lá Puxa do começo, moleque Hoje eu acordei disposto a passar a visão pra tu acorder Quem tá conduzindo a pele, caso tá médico alê Tu, 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 tu Vai pra poder passar a mensagem E daqui de cima eu encerro o feio nessa louca viagem Já tem malícia na mente, com o povo caído De obter a maldade Se a neurose bater E essa abstinência bate Ele já foi, rateou Só pra eu, pra comunidade Hoje eu acordei disposto a passar a visão pra tu acordei Já tem malícia na mente se a moça E essa ai, me dá pra poder passar a visão pra mim Já tem malícia na mente, com o povo caído Já tem malícia na mente, com o povo caído E essa entrega na verdade Se a neurose bater E essa abstinência bate E essa coisa Só pra pra comunidade Ele já foi e se Tá pra paz com a harmonidade Te darão as rodas Ivete vai pra escola Respeito pai e mãe Tu esquece ou melhora Ela tá melhor A todo momento, a toda hora Pedindo pra Deus Quizão meu filho dessa prova Pensa na droga maldita Chegado pra alicia Cuidada é pra lá pra lá pra sua família Chegou do mar de vizinha Cuidada é pra lá pra sua família Obrigado, dois gente